Item 15, processo R.T. 8.500, 72, 95, 2009, 87. Pedido de reconsideração interposto pela UTE Parnaíba 3, geração de energia S.A. em face do despacho 4.125 de 2013. De retorno a todo, Dr. Reive Barros. A UTE MC2 Nova Venécia 2 S.A. A sagrou-se vencedora do leilão ANEL 003-2008, a menos 5 de 2008, sendo autorizada pela portaria MME nº 446-2009 a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE Nova Venécia 2, com entrada em operação das unidades geradoras prevista para 1º de janeiro de 2013. O prazo para entrada em operação não foi cumprido, motivo pelo qual o agente precisou comprar energia de substituição a partir dessa data. Em 20 de março de 2013, a empresa solicitou o afastamento do exercício 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 165-2005, entre janeiro de 2013 até o início da operação comercial, considerando-se para fim de repasse às tarifas dos consumidores finais o menor valor entre o valor dos contratos de compra de energia de substituição e o valor dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Em 14 de 12 de 2013, a diretoria da ANEL decidiu conhecer e dar parcial provimento ao pleito interposto pela UTE Parraíba 3, geração de energia, agora na nova denominação social, no sentido de afastar a aplicação do exercício 2, 3 e 4, do artigo 3º da Resolução Normativa de 1º de 65 de 2005, de 1º de janeiro a 1º de outubro de 2013, devendo ser considerado para fim de repasse aos contratos originais nesses períodos, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do laço e o custo mensal dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade calculada como se a usina estivesse em operação comercial, desde que o contrato celebrado para substituição do laço atenda às exigências das normas que tratam do registro de homologação e aprovação de contrato de compra de energia, mantendo válidos os demais dispositivos dessa resolução. A decisão foi publicada em 13 de dezembro de 2013, mediante o despacho nº 4.125, barra 2013. Em 26 de 12 de 2013, tempestivamente, a geradora protocolou pedido de esclarecimento quanto ao período delimitado no referido despacho. O pedido foi endereçado ao diretor relator do voto visto da decisão, sendo solicitado de forma subsidiária que, caso fosse entendido pela necessidade da reforma da decisão, que o pedido fosse recebido como um pedido de reconsideração. Nesse sentido, o processo foi encaminhado para sorteio, sendo administruído em 13 de fevereiro de 2014. O agente foi recebido em reunião em que reapresentou os argumentos do seu pedido e confirmou a data de entrada em operação da segunda unidade geradora da usina, que ocorreu em 18 de fevereiro de 2014. É o relatório Procuradoria. Trata-se de mais um caso de desdobramentos do reconhecimento da apuração da Resolução 165 de 2005, com base na aplicação do critério do CB online, que foi objeto de análise da Procuradoria no parceria de 2012 de 2013. Então, aqui, essencialmente, não há uma questão jurídica, mas a verificação dos aspectos temporais e de previsão de entrada em operação das usinas para se adequar à decisão que já foi lavrada pela diretoria, depois consubstanciada em uma alteração da resolução normativa. A decisão da diretoria, que agora é objeto de pedido de reconsideração, foi antecedida de prolongar a discussão que teve como objeto a possibilidade de adoção do ICB online como forma de estimar o preço do CCAR por disponibilidade. Portanto, não havia controvérsia sobre a possibilidade de afastamento dos incisos 2, 3 e 4 dos artigos 3º da Resolução 165, mas sim sobre a forma de calcular o preço do CCAR por disponibilidade, os quais seriam comparados aos preços dos contratos de substituição de laxo para que o menor deles fosse repassado às tarifas. Ao final, a questão foi pacificada, sendo reconhecida a possibilidade de utilização do ICB online conforme decidido em 4 de dezembro de 2013. Em 13 de agosto de 2013, quando o processo foi submetido à deliberação pela primeira oportunidade, a previsão de entrada em operação comercial era 1 de outubro de 2013. Essa data foi fixada como um marco final para o afastamento das aplicações do ICB 2, 3 e 4, dado que após a entrada em operação, a própria Resolução 165 não seria aplicável. Ocorre que o atraso do início da operação demandou a necessidade de recomposição de laxo no período de 1 de outubro de 2013, o que levou o agente a requerer a extensão dos efeitos da decisão ao período complementar. Atualmente, a UTE é composta de duas unidades geradoras, a primeira de 168,8 MW e a segunda de 7,4 MW. A primeira unidade geradora entrou em operação em 20 de outubro de 2013, conforme o despacho SFG nº 3591-2013. A operação comercial da segunda unidade geradora se deu em 18 de fevereiro de 2014, conforme o despacho SFG 355-2014. Em análise do pedido, não verifico óbvio-se em acatar o pleito com relação à primeira unidade geradora. O atraso de somente 23 dias em relação à previsão não tem o condão de desfazer a conclusão da diretoria de que o empreendedor atendeu os requisitos de diligência na composição do laxo e seus contratos de venda, não trazendo, dessa forma, ônus aos consumidores pelo atraso da implantação da central geradora que lhe foi autogado. Outro sim, é importante mencionar que a ANEL já havia reconhecido a excludente responsabilidade em razão do atraso da emissão da autógrafa por período de tempo que se estendia até 14 de novembro de 2013. Portanto, a data de 1º de outubro de 2013 decorreu da previsão do próprio agente. Quanto ao atraso da 2ª unidade geradora, pondera-se que a instalação da 2ª unidade geradora foi uma exigência do MME para a aprovação do pedido de alteração das características técnicas da usina de forma a não reduzir a garantia física definida para o leilão. O agente tomou conhecimento de tal obrigação por meio da portaria MME nº 105, de 22 de março de 2013, de forma que teve reduzido o prazo para a construção da 2ª unidade. No obstante, o agente continuou a repor o lastro. Por tal motivo, entendo que a extensão dos efeitos pode ser aplicada também à 2ª unidade, porém somente até a data de 31 de janeiro de 2014. A partir de 1º de fevereiro de 2014, a resolução 165, de 2005, foi revogada, sendo substituída pela resolução 595, barra 2013, que traz o novo regramento para a matéria, já contemplando os contratos por disponibilidade. Portanto, o repasse referente ao período entre 1º de fevereiro de 2014 e 18 de fevereiro deve ser seguido às novas disposições regulatórias anualmente. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.007295, barra 2009.1887, voto por conhecer e no mérito do aprovimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica UTE Parnaíba III, geração da energia SA, em face do despacho nº 4.125, barra 2013, no sentido de, primeiro, estender os efeitos do despacho nº 4.125, 2013, em seguintes períodos, de 1º de outubro de 2013 a 23 de outubro de 2013, para a unidade geradora UG1 de 168,8 MW de potência instalada na UTE Nova Venecia II, de 1º de outubro de 2013 a 31 de janeiro de 2014, para a unidade geradora UG2 de 7,4 MW de potência instalada na mesma usina, e declarar para fim de repasse os contratos originais, o atraso na operação central de operação comercial da unidade geradora UG2, referente ao período de 1º de janeiro de fevereiro de 2014 a 18 de fevereiro, portanto, 17 dias, deve ser tratado conforme estabelecido na nova resolução 595, barra 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, a diretoria decidiu, estendeu os efeitos do espaço nº 4.125 de 2013 nos seguintes períodos. De 1º de outubro de 2013 a 23 de outubro de 2013, para a unidade geradora UG1 de 168,8 MW de potência instalada na UTE Nova Venecia II, de 1º de outubro de 2013 a 31 de janeiro de 2014, para a unidade geradora UG2 de 7,4 MW de potência instalada na mesma usina, e declarar para fim de repasse aos contratos originais o atraso na entrada em operação comercial da unidade geradora UG2, referente ao período entre 1º de fevereiro de 2014 e 18 de fevereiro de 2014, deve ser tratado conforme estabelecido na resolução normativa nº 5.595, barra 2013. Próximo processo.